Pois é, pessoal. E os funcionários públicos que trabalhavam em home office vão ser obrigados a voltar a trabalhar presencialmente agora no governo Lula. O governo Lula revogou a portaria que havia do Paulo Guedes anterior para a home office e agora ele quer que o pessoal volte a trabalhar presencialmente. Ele ainda estabeleceu algumas exceções, nós vamos ver aqui, mas são exceções muito menores do que havia antes. E já tem muito funcionário público chateado com isso. O pessoal fez o L, fez o L e se ferrou no final das contas, como é normal. Essa notícia foi sugerida por não sei como o Peter não ri dos apelidos e várias outras pessoas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o governo federal divulgou novas regras de teletrabalho para os servidores. E ele colocou aqui uma prioridade para quem quer aderir ao teletrabalho, pessoas com deficiência ou com problemas graves de saúde e quem cuida de dependentes com essas condições, servidores com mobilidade reduzida, quem é gestante amamentando e categorias que cumprem horário especial. Isso daqui, o teletrabalho nesse caso é excelente, acho que é perfeitamente justo e coisa e tal, mas lembra, a norma anterior permitia muito mais gente fazer teletrabalho. E tem sentido a norma que o Paulo Guedes colocava na época? Porque a verdade é que o teletrabalho não é bom só para o funcionário, é bom para os dois lados, os dois lados ganham com isso. Para quem é funcionário tem enorme vantagem de você, estou falando aqui de forma geral, não estou falando só funcionário público, também quem trabalha em empresas privadas, você tem enorme vantagem de poder trabalhar de casa, você pode, não precisa pegar ônibus para ir para o trabalho, não precisa se vestir, bom, precisa se vestir se for se apresentar via câmera, mas fora isso, se for trabalho interno só, você pode trabalhar do jeito que você achar melhor, você pode dividir o seu tempo de forma mais fácil, no mínimo você não tem o custo do deslocamento, que é terrível, aqui no Rio de Janeiro muita gente leva uma, duas horas para chegar no trabalho e uma, duas horas para voltar para casa, então é terrível esse tempo que você perde na condução, agora fica todo mundo em casa. E para a empresa também é bom, para quem bota os funcionários de home office, é excelente, o cara não gasta ar-condicionado, não gasta cafezinho, não gasta um monte de coisa, teoricamente você tem que dar o hardware para a pessoa trabalhar, o notebook da mesma forma, tem que pagar a internet, coisa e tal, mas tipicamente os custos do ambiente ficam muito menores, e principalmente você não tem mais a necessidade de ter uma área física, que é algo caro, aqui no centro do Rio de Janeiro uma sala comercial, o aluguel é caro, as condições são difíceis, então você não precisar mais disso daí, você poder trabalhar à distância, você ganha nisso daí também. Muitas empresas que eu conheço estão se movendo de grandes salas comerciais para pequenas salas, com algumas salas de reunião e alguma coisa que alguém possa fazer presencial, e o resto todo mundo fica em casa, é muito melhor para a empresa, muito mais barato, muito mais simples de gerenciar, e para o governo não deixa de ter as mesmas vantagens, o governo não vai precisar mais construir prédios novos, porque, você sabe, lá em Brasília, aqueles prédios antigos lá da era do Juscelino Kubitschek, não cabe mais nada aqui, todos esses ministérios aqui tem enormes anexos do lado, prédios inteiros em outros lugares de Brasília, enfim, está sempre crescendo isso, e agora é uma coisa que você não precisa mais investir nisso daí, deixa o funcionário trabalhando em casa, é mais conveniente para o funcionário, é mais conveniente também para o governo, que não tem esses custos todos, né? É lógico, eu entendo, existem algumas tarefas que não tem jeito, a pessoa tem que estar presencialmente no lugar para executar aquelas tarefas, mas para o pessoal que é burocrata, poxa, deixa o cara de casa, muito melhor no final das contas, né? Enfim, e acabou agora, o Lula quer que todo mundo volte a trabalhar, por quê? Porque o Lula quer gastar dinheiro, meu amigo, ele quer licitação, obra, bacana, tem que descobrir, caramba, está precisando construir mais prédio, porque não está cabendo mais no ministério, vamos fazer o anexo 5 do ministério X e não sei o que lá, pô, beleza, ó, dinheiro, rapaz, pega o que o pessoal quer, tá? Ficou as boquinhas famintas lá. Então, é isso daí, né? Por isso que eles acabaram com o home office, e o mais engraçado é isso, que muito funcionário público apoiou o Lula, né? Muito funcionário público ficou feliz da vida que o Lula ganhou. É aquilo que eu falo para vocês, não estou dizendo que todos, não. Tem funcionário público que não gosta do Lula, perfeito. Não estou dizendo que todo funcionário público é de esquerda, mas tem muito funcionário público de esquerda, né? Justamente por aquilo que eu falo para vocês, o Estado, ele tende à esquerda. Por quê? Porque todo mundo dentro do Estado, principalmente os chefes, né? O pessoal que está ali na posição intermediária, coisa e tal, se o Estado cresce de tamanho, ele ganha mais um poder. Ele pode contratar mais uma pessoa ali, ele pode ter um orçamento um pouco melhor para a chefia dele. Então, todo mundo ali dentro do Estado quer que o Estado cresça, no final das contas. E para o Estado crescer, a pauta da esquerda é muito melhor, né? A pauta da esquerda que fala, não, nós, o Estado, vamos cuidar de vocês, nós que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e não sei o que lá. E com isso, eles querem cada vez mais crescer e crescer o Estado, né? Enfim, é uma tendência natural, em todo lugar é assim, todo Estado tende ao socialismo, mas também é uma coisa temporária. Como a gente já falou, a questão toda que está acontecendo agora é, com a informação descentralizada e distribuída, o Estado está ficando uma maneira ruim de resolver os problemas da sociedade. Cada vez mais as pessoas estão ignorando o Estado e resolvendo o problema por outros meios, né? Durante muito tempo aqui no Brasil, o pessoal ficava apavorado quando estava desempregado, né? Como que eu vou fazer isso? E muita gente exigia seguro desemprego e não sei o que lá e corria atrás do governo e reclamava do governo. Poxa, governo, você não está criando empregos para mim e não sei o que lá. Hoje em dia o pessoal dirige o Uber. Pronto. O Uber hoje em dia virou a solução para um monte de desempregado por aí. E funciona muito bem, o pessoal ganha dinheiro, assim. Lógico, não vou dizer que seja o melhor emprego do mundo, mas é aquele negócio, meu amigo. É um quebra galho que, se o cara dirigir direitinho, se o cara for cumprir a coisa direitinho, ele consegue até ganhar uma boa grana. Não é um mau negócio isso, não, né? Não é à toa que o governo quer acabar com esse tipo de coisa, né? Hoje em dia você já tem um monte de outras soluções aí para você resolver problemas que não envolvem a justiça. Por exemplo, o reclame aqui, você fez uma compra e deu erro? Sim, você pode ir no juizado, abrir uma ação contra a empresa e coisa assim. Mas é tudo aquela burocracia de ir lá e fazer essas coisas. Ou você pode reclamar na internet com a empresa, fazer um textão no Instagram ou botar um negócio lá no reclame aqui. Como a empresa tem medo de perder cliente, ela quer resolver os problemas, ela vai acabar te respondendo, ou pelo menos muitas empresas vão acabar te respondendo. É lógico. Quando a empresa é scam, meu amigo, aí não tem o que fazer, né? Se é scam, se é fraude, é fraude mesmo. Você nunca mais vai ver o seu dinheiro de volta. Mas muitas vezes acontece de empresas legítimas que querem prestar um bom serviço, eventualmente alguma coisa dá errado. Isso faz parte. Nada, ninguém é perfeito. Nenhum de nós é perfeito no mundo. Todos nós fazemos besteira de tempos em tempos. Então, é uma maneira da empresa poder resolver o problema contigo, né? Enfim, é o que eu falo. Isso daqui não tem problema, não vai mudar nada. Fico feliz que os funcionários públicos ficaram tristes. Fizeram o L e se ferraram, né? Então, fiquei muito feliz com isso. Agora, eu não me preocupo com essa tendência do governo para a esquerda, porque, como eu falei, o governo vai acabar sendo uma coisa que vai ser deixada de lado. Simplesmente não vai servir para nada em muito pouco tempo. Agora, é muito importante eu fazer o adendo nisso daqui, depois do que aconteceu no dia 8, né? Em momento algum da minha carreira como anarcocapitalista, e você pode pegar meus primeiros vídeos lá do início, eu jamais falei em violência contra o Estado. Ao contrário, eu sempre falei que isso não resolve nada. Tentar bater de frente com o Estado é loucura. É impossível. Você vai se ferrar. Não faça isso. A minha visão é que isso vai acontecer naturalmente, em algum tempo. Vai levar em algumas décadas, isso vai acabar acontecendo naturalmente, essa transição de uma economia, de uma sociedade, que vai passar simplesmente a ignorar o Estado. E ninguém, em momento algum, vai pegar em armas para derrubar ninguém. O que vai acontecer é simplesmente a economia que vai levar para esse caminho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.